Música Olá, começa agora mais uma edição do Flash Folha 1, com o resumo das principais notícias do nosso portal. Homem assassinado e outro baleado em Guarulhos. Arione Ribeiro Vasconcelos, de 21 anos, foi morto a tiro na madrugada de hoje, quando estava em frente à sua casa, na rua Florianópolis, no Parque Boa Vista. A vítima estava acompanhada de um homem, de 29 anos, que também foi baleado. O ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Ferreira Machado, onde contou a policiais que dois homens encapuzados chegaram em um veículo, desceram e efetuaram os disparos contra as vítimas. Enel intimada a dar explicações sobre aumento na conta de luz. Diante das dezenas de reclamações que a superintendência do Procon de Campos tem recebido, por conta da alta nas contas de energia elétrica, a concessionária de energia foi chamada para dar justificativas. Os consumidores estão sendo orientados a procurar o órgão, caso se sintam lesados. Nos últimos dias, dezenas de consumidores utilizaram as redes sociais para reclamar das contas de luz, que vieram com aumento de 50%, 75% e até 100%. Suspeita de troca de bebê leva a pedido de exumação. Um casal de Cardoso Moreira conseguiu na Justiça autorização para exumação do corpo da filha, que morreu ainda na maternidade do Hospital Beneficência Portuguesa, em dezembro de 2017. Os pais da criança, Michele Telles de Azevedo e Ted Pereira Marques de Souza, querem realizar exames de DNA, porque suspeitam que a filha tenha sido trocada na maternidade. E esse foi o Flash Folha 1, que você acompanha de segunda a sexta-feira. Mais informações você confere no nosso portal, folha1.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri